Já para compor a mesa dos debatedores, gostaríamos de chamar os debatedores por ordem das chapas inscritas, então chamamos primeiro a chapa 1, professor Jaime Sardi e professor Hernani Lima. A chapa 2, professor Marcelo Eustáquio e professor Guilherme Paolielo. A chapa 3, professora Marta Adilana e professor José Geraldo. A chapa 4, professor Marconi Jamilson e professora Célia Maria. E a chapa 5, professor Hernani Carlos e professor Luiz Seixas. Passamos agora a palavra ao professor José Margarida, representando a Comissão da Pesquisa Paritária, que vai falar sobre as regras de funcionamento desse debate que teremos a partir de agora. Boa noite a todos. É um prazer ter todos os segmentos aqui da comunidade universitária para o nosso segundo debate para essa pesquisa paritária. É importante que façamos alguns esclarecimentos e um histórico desse processo. Desde 1988, nós fazemos a escolha do nome de preferência, da dupla de preferência para reitor e vice-reitor da universidade, através de uma pesquisa paritária. Então, esse regulamento vem se melhorando a cada processo, mas mantendo a questão dessa escolha paritária de todos os segmentos. Neste ano, nós iniciamos o nosso processo com o lançamento do edital e do regulamento da pesquisa paritária. No dia 19 de setembro, foram empossados os membros, indicados pelas entidades, a do FOP representando os docentes, a SUFOP representando os técnicos administrativos e o conselho diretor das entidades de base, na ausência de diretoria do DCE, representando o segmento de CENTE. A partir daí, seguindo o próprio regulamento, fizemos a primeira reunião dessa comissão indicada. Também existe já uma comissão indicada para recursos, uma comissão especial para recursos e ética, que também tomaram posse os membros e as inscrições se encerraram no dia 28 de setembro. No dia 1º de outubro, foram homologadas as inscrições, todas as chapas inscritas preencheram os requisitos da lei 91-92 de 95 e foram homologados os nomes. A partir daí, foram definidas as datas dos debates, as regras, todos os comunicados sendo colocados na página da UFOP e sendo também enviados para as entidades representativas. No dia 17, então, em João Mallevade, fizemos o primeiro debate, como já foi dito. Queria registrar aqui a presença de alguns membros da comissão. Nós temos aqui a Bruna, representante de CENTE, Eurídice Cristino, representante dos técnicos administrativos, Yuri Borges, também técnico administrativos, José Arlindo, está lá na caixinha de perguntas, também representando os discentes, e eu, José Margarida, como presidente dessa comissão. A Paula, das entidades de base, está aqui também nos ajudando aqui na execução dos sorteios e da dinâmica aqui do próprio debate. Então, nós gostaríamos de frisar quais serão os blocos desse debate. Então, nós temos uma previsão máxima de duração de 2 horas e 30 minutos. Nós teremos uma primeira etapa com um tempo máximo de 5 minutos por chapa inscrita para a explanação do plano de trabalho, da carta-programa, com a ordem de explanação definida em sorteio. No segundo bloco, nós teremos as respostas a perguntas da plateia, que já estão começando a ser redigidas, com identificação do autor da pergunta, e a ordem de resposta vai ser definida também aqui por sorteio. Cada debatedor vai ter 3 minutos para essa resposta. Na terceira etapa, nós teremos perguntas sorteadas, feitas pelos próprios candidatos, também com o autor identificado, também com sorteio da ordem de resposta, com 3 minutos para essa resposta. No quarto bloco, e último, teremos as considerações finais de cada chapa, também ordem definida por sorteio, tempo máximo disponível de 5 minutos. E algum eventual direito de resposta está incluído nesse tempo de considerações finais. Gostaria de solicitar aos presentes, que como nós estamos gravando para dar oportunidade àquelas pessoas que não puderam vir, ou também quem queira assistir novamente esse debate, que durante as explanações, por favor, que fosse mantido silêncio, que não tivesse ainda nenhum aplauso ou outra manifestação, para poder preservar uma boa qualidade de áudio para essa retransmissão depois. Então, queria desejar a todos uma noite bastante proveitosa, agradecer desde já aos candidatos, que todos tenhamos aí um bom debate. Então, começando a nossa primeira rodada, nós vamos fazer primeiro o sorteio da ordem da manifestação, da primeira manifestação livre dos candidatos. Cada chapa terá 5 minutos para se manifestar. O tempo é regulado, é controlado aqui por eles mesmos, com o monitor que tem a contagem regressiva do tempo, permitindo que os candidatos adequem melhor a sua fala. Então, vamos fazer primeiro a conferência dos números para os sorteios. Então, primeiro, chapa 1. Chapa 2. A numeração conferida. Chapa 3. A numeração correta. Chapa 4. Conferido também o número. Chapa 4. E a chapa 5. Estão todos conferidos. Agora nós vamos fazer, então, o sorteio dessa sequência da ordem da manifestação dos candidatos nesse primeiro bloco, nessa primeira rodada, com a temática livre e feita a definição por cada candidato mesmo. Então, vamos à primeira chapa a se manifestar. A primeira chapa será a chapa 5. A falar... Vamos já na sequência, não é? Ah, já vai sortear todos? Primeiro? Então, vamos definir toda a sequência. Primeiro a chapa 5. A sequência será... A 4. Contagem é agressiva? Se saía 3, agora tem. Chapa 2. Não deu a contagem certinha lá. Chapa 3. E, por consequência, finalizamos com a chapa 1. Vamos conferir o número? Tudo certo. Então, passamos agora a palavra aos membros, os candidatos da chapa 5. Professor Hernani e professor Luiz Seixas. Pessoal, boa noite. Eu inicio a minha fala com uma frase de um herói da independência de Moçambique, Eduardo Mondley, ele diz o seguinte, essa frase serve para todo mundo, não é só para o pessoal daqui, mas serve para todo mundo e significa o seguinte, que o verdadeiro... O amor verdadeiro não se apega apenas ao seu conhecimento. É uma frase meio longa de ser dita, mas em resumo seria isso. Não se ama definitivamente. A frase, então, em linhas gerais seria, não se pode amar de verdade, não se pode amar de verdade aquilo que não se conhece. Eu estou querendo dizer isso, por quê? Porque eu cheguei aqui em Ouro Preto com 18 anos e tem 36 anos que eu estou em Ouro Preto. Então, eu inicio a minha fala com essa frase e vou falar, então, a respeito da nossa proposta e vou resumir essa proposta em um tripé. Esse tripé seria o seguinte, a nossa proposta é, primeiramente, implantar dois institutos em Ouro Preto, dois institutos de nanotecnologia e o segundo pé desse tripé seria a construção de CELS, que seria o centro de encontro universitário em todos os campos da universidade. E esse terceiro tripé seria a construção do hospital escola, da escola de medicina. Então, o nosso tripé seria esse, em linhas gerais. Mas, desculpe, eu vou falar um negócio para vocês, porque vocês podem achar que é filosófico as ideias, os pensamentos e as propostas que estão, inclusive, na internet, mas, tem tudo a ver com relação ao Ouro Preto, ao GEM de Ouro Preto, ao GEM da Universidade de Ouro Preto, às células de onde se nasceu tudo. Então, tem tudo a ver. A implantação de institutos de nanotecnologia em Ouro Preto. Isso eu digo por quê? Porque, na área de nanotecnologia de medicamentos, por exemplo, a professora Marta disse que está muito bem resolvida, resolvido no último debate, a questão da pesquisa em Ouro Preto. E eu discordo disso, e nós discordamos, porque é pelo seguinte, porque tem 100 anos que a doença de Chagas foi descoberta, e até hoje não tem remédio e nem solução, não tem cura para a doença de Chagas. Não estou querendo dizer aqui outros tipos de doenças, por exemplo, AIDS, o câncer e etc. Então, com esses institutos, nós esperamos que essas soluções venham a ocorrer para o nosso país. Na questão da tecnologia, nanotecnologia dos materiais, propositalmente eu estou aqui com a blusa aparentemente de couro, mas não é de couro. Vocês podem ver que depois eu vou chamar uma pessoa integrante aqui da mesa para verificar que essa blusa que eu estou vestindo, ela é uma blusa importada da China. Eu comprei essa blusa por R$ 200, R$ 200 hoje, transformando em dólar, daria R$ 100. E com R$ 100 você compra uma tonelada de minério de ferro. Então, olha para vocês verem o que está acontecendo com o nosso país, com Minas Gerais, com Ouro Preto, Minas Gerais e o Brasil. Eles estão importando a nossa matéria-prima, a preço de banana na micro. O seu tempo se esgotou, o senhor pode continuar as manifestações e outras oportunidades. Passamos, então, à segunda chapa. Na ordem do sorteio, agora se manifesta a chapa 4. Professor Marconi Jamilson e professora Célia Maria. Boa noite a todos. Gostaria inicialmente de parabenizar os membros da comissão paritária pela organização desse debate. Saudar nossos colegas candidatos, mais que adversários, são pessoas, colegas de trabalho que desejam o melhor para a nossa universidade. Nós somos a chapa 4, Marconi e Célia. Nosso slogan é Purumofope Plural. A pluralidade já começa na formação acadêmica e também de lotação de cada um dos membros da chapa. Eu sou lotado no departamento de computação do Instituto de Ciências Exatas Biológicas, UICEB, sou graduado em Engenharia, tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em Computação. Represento aqui a área tecnológica. A professora Celinha, por sua vez, ela é lotada no departamento de Educação do Instituto de Ciências Humanas e Sociais, do ICHS, é graduada em Pedagogia, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em Educação. Representa aqui a área de Humanidades. Nós reconhecemos um crescimento extraordinário da UFOP nos últimos anos, que possibilitou o ingresso de milhares de estudantes, na maioria jovens, jovens que, de uma outra forma, não estariam, não teriam acesso ao ensino superior, ou teriam que pagar por estudar em uma escola particular. Com o aumento do número de estudantes, nós também tivemos um aumento não na mesma proporção de número de técnicos administrativos, docentes e infraestrutura física. Nós reconhecemos que esse crescimento acelerado da universidade trouxe problemas, trouxe novos desafios, para os quais nós nos candidatamos a resolvê-los. Nós pretendemos administrar a universidade com democracia, transparência e eficiência. Não temos soluções prontas. Nós acreditamos que as soluções, elas devem ser construídas com a participação, com o engajamento de todos nesse processo. Para isso, nós contamos com uma experiência administrativa que nos habilita para o cargo que pleiteamos. Eu já fui diretor do Instituto de Ciências e Artes Biológicas, o ICEB, já fui pró-reitor de graduação, na primeira gestão do professor João Luiz, pró-reitor de pesquisa, pró-reitor adjunto de pesquisa e pós-graduação na segunda administração, e também coordenador de iniciação científica. A professora Celinha, por sua vez... Atuando no Instituto de Ciências Humanas, tive a oportunidade de assumir a chefia de departamento, e depois, junto à pró-reitoria de graduação, em dois momentos distintos, e atualmente como vice-diretora daquele instituto também. Nossa carta-programa é norteada por quatro eixos programáticos. Primeiro dos quais, construção de um saber socialmente referenciado. Segundo, ampliação da democracia interna. Eu digo ampliação porque nós consideramos que temos uma democracia na universidade, então, pretendemos ampliar essa democracia. Terceiro, planejamento e avaliação como atividades constantes e complementares entre si. Quarto, valorização dos patrimônios material e imaterial humano e natural. Dentre várias ações, nós gostaríamos de destacar algumas delas que, inclusive, nos caracterizam pelo nosso jeito de ser, pela nossa formação. A primeira delas é, é preciso buscar uma gestão eficiente com melhor aproveitamento de nossos recursos humanos. Para isso, é fundamental, não somente informatizar, como otimizar os procedimentos de diversos setores. Nesse sentido, eu tenho uma formação, minha área de pesquisa é de otimização de processos. Então, eu já estou, eu trabalho com isso. A professora Celinha, por sua vez, vai valorizar. Dentro também desses eixos que o professor Marconi colocou, não só pensando na eficiência da administração, mas nós vamos pensar também na questão das pessoas, aí ao lado das humanidades. Nós somos sujeitos que fazemos essa instituição, e é nessa perspectiva que a gente vai estar procurando otimizar, mas sem esquecer da gente, que somos aqueles que botamos essa instituição de ensino para frente. Então, nós aqui estamos só elencando duas ações dentro desses quatro eixos, mas, com certeza, durante esse debate, nós teremos oportunidade de estar explorando e apresentando de uma forma mais tranquila e mais detalhada. E também convidamos a todos para estar nos ajudando nessa proposta, participando e encaminhando sugestões, junto ao nosso site, nessa proposta que está em construção desse projeto de universidade que a gente acredita. Muito obrigada. Lembramos que a plateia pode fazer perguntas por escrito, as perguntas têm que ser identificadas, é só realmente já fazer a pergunta, escrever, deixar depositado lá no fundo. Então, vamos agora à terceira chapa a se manifestar nesse bloco, que é a chapa 2, professor Marcelo Eustáquio e professor Guilherme Paoliel. Boa noite a todos. Eu queria parabenizar a comissão pela organização do debate, pela ótima organização, parabéns. E vou passar a palavra para o meu parceiro, professor Guilherme. Eu quero apenas me apresentar rapidamente. Eu sou o Guilherme Paolielo, atualmente diretor do IFAC, estou na UFOP há 14 anos, e aceitei o convite do professor Marcelo a participar dessa chapa por duas razões principais, que eu vou falar rapidamente aqui. A primeira é que eu pude perceber a visão de conjunto da universidade que o professor Marcelo tem e expressa no seu programa, e eu tenho podido conversar com ele a respeito disso. A segunda razão é a possibilidade que eu talvez tenha de contribuir com essa universidade por vir de uma área de atuação. Eu sou diretor do IFAC, eu sou da área de artes, eu me defino como um artista, e, portanto, eu pretendo, com isso, estabelecer um olhar talvez diferenciado para diversas questões, relativas a pessoas, a processos, enfim, um olhar diferente para a universidade. Meu nome é Marcelo, eu sou o atual diretor da Escola de Nutrição, já fui diretor em outra oportunidade, vice-diretor também, e tive a honra de participar da gestão do professor João na primeira gestão, como chefe de gabinete durante dois anos. Além disso, sou professor, tenho muito orgulho de ser professor de graduação, e pós-graduação dessa universidade. Já formei 11 mestres, 4 doutores, atualmente eu tenho 3 doutorandos e 2 mestrandos, sou vocista de produtividade do CNPq, fui presidente e vice-presidente da UFOP, da UFOP, e para terminar minha apresentação, menos importante do que eu disse até agora, durante 10 anos, eu iniciei a minha carreira dentro da universidade, trabalhando como servidor técnico-administrativo no departamento de bioquímica do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, eu selecionei um ponto que eu acho muito importante da nossa proposta para levantar e discutir com vocês e tentar aprofundar um pouquinho, porque o tempo é bem escasso. É o ponto que a gente considera, na nossa carta-programa, que o tratamento para ensino, pesquisa e extensão, ele tem que ser igualitário. Então, nós defendemos a equidade entre ensino, pesquisa e extensão. E aí, eu quero... De onde veio isso? Por que é isso? Quais são as evidências que nós temos para estar levantando esse ponto? Olha, em 2011, pelo relatório anual de atividades da UFOP, a UFOP distribuiu 1.070 bolsas de pesquisa, sendo 587 para iniciação científica, e o resto para mestrado e doutorado. Na extensão, foram distribuídas 387 bolsas e 139 projetos aprovados. E a Prograde distribuiu 489 bolsas, sendo 211 de monitoria, 89 de proativa, 106 de PET, o ensino tutorial. O que acontece é o seguinte. Então, nós queremos... Quer dizer, isso é um exemplo que não existe equidade. Então, nós queremos resolver essa questão e não queremos resolver nivelando por baixo. Queremos nos comprometer em conseguir mais recursos para que a pesquisa tenha um número de bolsas aumentado, para que a extensão tenha um número de bolsas equitativa ou da pesquisa e o ensino também. Porque 211 monitorias, o departamento tem quatro demandas, ele tem duas bolsas, então, ele fica sem cobrir duas demandas. Um outro ponto que é importante e que nós vamos tentar fazer, que é um compromisso nosso, é estimular o diálogo permanente entre instâncias da universidade, a sociedade e o poder público. Porque nós achamos que muitas questões, como a fixação de funcionários, a fixação de professores, ela depende de uma parceria com o poder público e com a sociedade. Candidato, senhoras e senhores, está bom. Então, passamos à quarta chapa para manifestar-se nessa rodada. A chapa agora, ao fazer uso da fala, é a chapa número 3 da professora Marta Adilana e professor José Geraldo. Boa noite. Eu inicio agradecendo a presença de cada um de vocês e também parabenizo a comissão dos representantes dos órgãos dos nossos diferentes segmentos por organizar esse debate e permitir esse espaço para a discussão do assunto de sucessão da reitoria de nossa instituição. Quero também cumprimentar, igualmente, os colegas candidatos dessa mesa. Inicialmente, eu gostaria de mencionar que queremos ser reitor porque conhecemos muita instituição, porque a amamos e porque tivemos a oportunidade, ao longo dos anos, de viver diferentes experiências. enquanto trabalhamos nela. E também porque temos a oferecer à comunidade universitária um projeto inovador que envolve valores diferenciais que possam levar essa universidade a alcançar o patamar de excelência que todos nós desejamos. faremos uma administração compartilhada, dividindo funções em função até de nosso perfil, de nossas experiências. O professor José Geraldo estará mais associado às questões de recursos humanos, obras ou outros serviços, enquanto eu cuidarei mais de perto das questões mais acadêmicas, mantendo entre nós sempre um constante diálogo. A nossa proposta de trabalho, ela foi concebida após uma consulta cuidadosa de diferentes segmentos de todos os setores e unidades acadêmicas desta universidade que se fizeram presentes aos nossos convites. A nossa proposta tem como palavras chave excelência universitária e excelência acadêmica, porque precisamos de alcançar esse padrão de excelência para correspondermos aos desafios do século XXI e nos inserir com maior respeito e visibilidade no cenário nacional e internacional. Temos consciência de que a UFOP evoluiu muito nos últimos 15 anos, mas também sabemos que existe problema de gestão e é exatamente neste aspecto que queremos atuar. Comentaremos aqui com mais detalhes aqueles aspectos diferenciais de nossa proposta. o primeiro deles em relação ao CUNE e Conselho Universitário que define os rumos da instituição. No CUNE nós estamos propondo a presença do reitor, o vice-reitor e o pró-reitor de planejamento e desenvolvimento, eliminando-se os demais pró-reitores e o prefeito. E ao mesmo tempo, aumentando a representatividade da comunidade universitária, aumentando de dois, de um para dois a representação dos técnicos administrativos, igualando aos dos discentes, e de cinco para oito a representação docente. Em relação ao CEP, também estamos aumentando a representação dos docentes de cinco para oito e dos discentes de dois para três. Também queremos fazer e propor uma descentralização administrativa dando mais autonomia às unidades acadêmicas, de tal maneira que todos os assuntos referentes ao curso de graduação e pós-graduação serão nela resolvidos na instância do colegiado de curso e do conselho departamental. Isso fortalecerá a unidade e dará para ela mais responsabilidade e os assuntos de vocês, alunos, serão sempre discutidos entre professores com formação semelhante às suas e não num CEP com formação muito diferenciada dos seus componentes. nós temos certeza que isso só será possível com a participação de todos e por isso convocamos a todos vocês para juntos fazermos um FOP mais democrática, mais participativa, mais eficiente e mais competente. Também gostaríamos de estabelecer uma política de maior valorização de nossos técnicos administrativos, docentes e discentes, no sentido de tornar mais agradável a nossa vida universitária, agradável para se viver, para se trabalhar e para estudar. E, enfim, dizer que a nossa expectativa é que tudo isso será possível porque temos professores de alto nível, técnicos muito comprometidos e estudantes que vêm de diferentes setores do país para serem para nós transformados. Ok, passamos então à manifestação da Chapa 1 encerrando essa primeira rodada do debate. Então passamos a palavra ao professor Jaime Sardi e professor Hernani Lina. Boa noite a todos. Nós somos a Chapa 1, Jaime Sardi e Xana. Nós somos a chapa de oposição, somos a chapa das maiorias silenciosas. E, antes de começar e falar sobre as nossas propostas, quero saudar todos os nossos concorrentes, todos os nossos colegas que resolveram botar a cara e apresentar suas ideias, submeter à comunidade aqui da UFOP. Queria dizer, em primeiro lugar, também dar parabéns aqui à comissão paritária, Rondon, ao Margarida, está certo, que organizaram esse debate que os demais que aconteceram semana passada lá em Montlevade acontecerão no ICCA na semana que vem. Estava dizendo que nós somos chapa de oposição porque, no nosso entendimento, já se esgotou esse ciclo. Eu acho que oito anos de um governo são suficientes para que as propostas sejam implementadas e as ideias postas nas duas campanhas anteriores aconteçam. então, eu estava dizendo que nós somos uma chapa das maiorias silenciosas porque, diferentemente de nós, desculpem, estou aqui meio perturbado, mas queria dizer o seguinte, que as nossas propostas são diferentes das propostas da situação, posto que, entre elas, nós temos os seguintes projetos. Primeiro, nós estamos propondo que todas as disciplinas presenciais ou à distância sejam disponibilizadas de forma virtual, e não apenas aquelas lá dos cursos à distância. Outra coisa que nós estamos propondo para a universidade é uma estatuinte. Ao invés de nós propormos a substituição de nomes nos conselhos universitários e CEP, nós vamos submeter à comunidade que ela própria decida de que forma quer que o poder na UFOP seja distribuído. Outra proposta que nós temos é ampliar a assistência estudantil e trabalhar para valer na questão da moradia. todo mundo sabe que a UFOP é a maior folha de pagamento do município de Ouro Preto, 14 milhões de reais. Se você somar esse dinheiro com o que os estudantes trazem das suas famílias, nós vamos ter cerca de 30 milhões por mês colocados em Ouro Preto e Mariana. Ora, a nossa universidade com o peso que tem, a responsabilidade que tem, a quantidade de pessoas que ela envolve, não pode se eximir e ser omissa tanto na questão da moradia estudantil quanto na questão da moradia de professores e funcionários. Quero dizer que já participei de governos dessa universidade lá nos idos dos anos 90, no tempo das vacas magras, no tempo do Paulo Renato e do Fernando Henrique, quando tudo era escasso e tudo era dificuldade. E naquele tempo a gente conseguiu viabilizar moradias tanto para estudante quanto para funcionário e professor. Entendemos que essa omissão que a UFOP viveu nos últimos anos não pode permanecer. Outra coisa que gostaria de ressaltar e que a nossa chapa é diferente é o seguinte, nós estamos empenhados na luta de recuperar os 500 alqueires do Dom Bosco lá em Cachoeira do Campo. 500 alqueires, gente, é mais que a cidade de Ouro Preto inteira, de sorte que lá teremos espaço para muitas coisas, desde moradia, de professor, até a construção de prédios para escola e dos cursos que eventualmente desejarem ir para lá. Então, eu queria finalizar, dizer que, diferentemente da última eleição, em que apenas uma chapa se apresentou, esse ano nós temos cinco. Isso é um ganho para a universidade, porque quem não gosta do azul vai ter o amarelo, quem não gosta do amarelo vai ter o preto e assim por diante. Então, eu acho que a sorte está lançada e o futuro nosso está logo adiante. Quero dizer que um ponto alto da nossa campanha é que nós somos gente que não escreve coisas ou diz coisas e troca de camisa e esquece o que disse. Pelo contrário, nós somos gente determinada, gente de enfrentamento, que vai até as últimas consequências para fazer realizar aquilo que escreveu. De sorte que eu quero parabenizar a universidade e me colocar à disposição para trabalhar por ela. Muito obrigado. Finalizamos, então, agora a primeira rodada com a manifestação livre dos candidatos. Agora passaremos à segunda rodada, quando serão sorteadas as perguntas feitas pela plateia. Para essa rodada, que teremos duas ou três rodadas com perguntas da plateia, faremos apenas um sorteio de sequência da resposta dos candidatos, até mesmo para ganhar tempo. Então, vamos ao sorteio dessa sequência de respostas. Então, a primeira chapa a responder nessa rodada é a chapa 2. A segunda chapa a responder é a chapa 1. A terceira chapa a responder nessa rodada é a chapa 4. A terceira chapa a responder nessa rodada é a chapa 3. E, finalizando, a quinta chapa a responder nessa rodada é a chapa 5. Então, vamos ao sorteio da primeira pergunta que será feita, então, para a chapa 2. vamos sortear já de um dos potes. Então, a pergunta a ser feita para a chapa 2, professor Marcelo Eustache e professor Guilherme Paolielo. Como você se posicionaria frente ao problema de relacionamento conflitante entre as repúblicas e a comunidade? A pergunta é de Alice, estudante. Essa pergunta está... A solução dela está contemplada na nossa chapa e a gente teve na nossa carta programa e a gente teve uma reunião com associações de bairro antes de começar o processo eleitoral, a propaganda dentro da comunidade universitária e também a gente foi questionado sobre isso. Então, nessas discussões que tivemos com a sociedade ficou claro o seguinte, a universidade tem competência para resolver essa questão, porque nós temos profissionais, gabaritados, especialistas para dar soluções para essas questões e a gente acha que a questão é educacional. Então, nós temos especialistas em educação que é capaz de fazer uma proposta para tirar esse clima de confronto entre as repúblicas e a sociedade. Eu vou passar a palavra para o professor Guilherme, para ele. Apenas para ilustrar um pouco disso que o Marcelo mencionou aqui, de uma possibilidade de uma ação educativa junto com a comunidade e a partir da universidade, um exemplo disso seria o problema da poluição sonora. Todos sabem que as repúblicas são fontes de poluição sonora, mas não apenas as repúblicas são fontes de poluição sonora. Ouro Preto é uma cidade ruidosa e o morador dessa cidade, o Ouro Pretando, é profundamente incomodado com isso. De maneira que um assunto crucial, ambiental, como esse, deve ser tratado como ação educativa. Quer dizer, esse problema tem que ser discutido e discutido em alto nível. Há professores gabaritados e competentes para discutir essa questão em vários campos do conhecimento, desde a engenharia, a produção, a música, nas ciências humanas também, passa por tudo isso, por toda a sociologia dessa questão. Então, apenas para mencionar um exemplo dessa possibilidade de ação educativa frente à comunidade, a partir da universidade. A comunidade também reclamou muito daquele novo espaço para a formatura, e foi uma reclamação muito veemente, muito chocada, muito dramática. Então, com certeza, alguma coisa naquele sentido vai ter que ser feita. Procurar um outro lugar, fazer um isolamento, sonoro, alguma coisa, também vai ter que ser feita em relação àquele espaço. Perfeito. Passamos, então, à segunda pergunta que será feita, agora, para a chapa 1, professor Jaime Sardi, professor Hernani Lima. Qual a sua opinião sobre o atual modelo de assistência estudantil? A pergunta é do Matheus Henrique, do Departamento de História. Eu acho que a universidade deve trabalhar, continuar trabalhando no sentido de garantir a permanência dos alunos em Ouro Preto, em Mariana, ou em Monlevade, enfim, inclusive nos cursos à distância. Deve continuar trabalhando e expandindo as possibilidades de acesso à bolsa, acesso à bolsa-pesquisa, acesso à moradia, acesso a restaurante universitário, acesso a transporte, de maneira que facilite que o aluno possa se dedicar de forma integral ao ensino, à sala de aula, à pesquisa, e possa, ao final, depois de quatro anos de passagem por Ouro Preto, sentir-se modificado pela passagem aqui pela nossa universidade. Acho que Ouro Preto é um ambiente interessante para se passar quatro anos da vida, acho que modifica muita gente, acho que é um espaço que as pessoas podem se tornar fortes, porque é um espaço que convida vinte e quatro horas a festa, a cachaça, a gandaia, e o aluno tem que ser forte para saber dizer não. Então, Ouro Preto é uma sedução, não stop, significa o seguinte, que aquele que dá conta de sobreviver em Ouro Preto, efetivamente, dá conta de sobreviver na vida, diante de tantos convites ao consumo, diante de tantos convites ao prazer. então eu queria dizer que eu já até fiz uma pesquisa sobre ex-alunos de Ouro Preto que passaram por aqui e nós pudemos constatar que um ponto positivo dos nossos alunos é exatamente a sociabilidade. Ouro Preto oferece um ambiente de repúblicas em que as pessoas aprendem a morar coletivamente, a submeter-se às vontades dos outros, a, de vez em quando, passar por processos e ter que renunciar a si próprio em nome do coletivo. Acho, então, que tanto do ponto de vista de saber viver num ambiente que convida permanentemente ao prazer, como também num ambiente que ensina a viver em grupo e em coletividade, a universidade também tem suas salas de aula e suas pesquisas. De sorte que esses quatro itens, quando a gente promove assistência estudantil indiretamente está contribuindo para que a passagem do aluno seja a mais exitosa possível. Muito obrigado. Concluído, candidato. Então, passamos agora à próxima pergunta que será feita para a chapa 4, professor Marconi Jamilson, professora Célia Maria. Revisando os potes aqui também para dar a chance a todas feitas. A pergunta é a universidade hoje não cumpre com seu papel fundamental de inserção social e transformação da realidade posta hoje à comunidade em seu entorno. Quais são as propostas para resolver essa questão a fim de que nosso ensino, pesquisa e extensão estejam voltados às reais demandas da população ao invés de serem simples reprodutoras das demandas capitalistas? Essa pergunta é do Vinícius Neves, estudante de medicina. Essa pergunta precisa ser contextualizada. anteriormente, há uns cinco, seis anos atrás, a UFOP tinha no seu corpo de 100, em torno de 10% dos alunos. Hoje, já está em 30%. Então, a universidade já contribui de uma certa forma com a formação da comunidade em que vive. particularmente, eu particularmente, tive a oportunidade de pegar um aluno do BIC Júnior, ainda no ensino médio, uma pessoa de uma família muito humilde, quer dizer, com um programa de assistência estudantil, que é o BIC Júnior, patrocinado pela FAPMIG. Esse aluno terminou o ensino médio, entrou na universidade, no caso, foi no curso de ciência da computação, fez a graduação em três anos e meio, seis meses antes do término do curso, regular, terminou o mestrado em um ano e meio, acelerado, e hoje já está fazendo doutorado. A gente pegou um aluno, então, de uma classe social mais humilde e projetou uma outra classe social bem, em outro nível. Então, a universidade complementa, a universidade tem condição e age dessa maneira em várias, de diversas formas. A professora Celinha tem experiência também nessa questão, inclusive, nós fomos, atuamos, inclusive, com o Bic Júnior na mesma situação. Tem outras experiências que ela poderia relatar. É uma questão importante, eu acho que a gente ainda faz pouco pela nossa região, por Mariana, por João Olevade, por Ouro Preto, mas, com certeza, a questão dessa articulação junto à extensão, eu vou aqui citar o que está mais próximo de mim, que é o FOP com a escola, que foi uma grande conquista de a gente estar integrando a universidade com a educação básica da nossa região, e aí, no nosso caso, a gente pega cinco municípios junto à superintendência, e, ainda mais, integrando com alguns outros cursos, justamente com a integração com o PET, junto ao PET Saúde, o pessoal da pedagogia trabalhando com o PET Saúde na área de educação e saúde. Agora, é um aspecto que a universidade não tem mais como ficar tão distante. Eu acho que é preciso, pegando, inclusive, uma contribuição dos colegas, é isso, é preciso que a gente realmente desenvolva esse tripé, ensino, pesquisa e extensão de uma forma articulada que, de fato, a comunidade que nos recebe, que nos acolhe, tanto em Mariana, tanto em Ouro Preto, como João Olevade, possa também ter um retorno e a contribuição do nosso conhecimento, que é o que a gente sabe produzir. o candidato. Passamos agora a palavra à chapa 3. Então, a pergunta agora será feita para a chapa 3 da professora Marta de Lana, professor José Geraldo. A pergunta a eles é... Que bom, temos muitas perguntas, isso é muito bom realmente assistir a essa participação da comunidade acadêmica, esse é realmente o melhor benefício para esse momento. Então, a pergunta é fundamentalmente, deve ser fundamentalmente sua posição em relação à regra que define que um reitor de uma universidade e diretores de unidades acadêmicas tenham que ser professores e doutores e escolhidos na proporção 70% dos docentes, 15% dos técnicos e 15% dos alunos. A sua posição em relação a isso, a pergunta é do professor Crisóstomo Terto do Departamento de História. Olha, o que eu tenho a dizer sobre isso é que nós estamos seguindo um padrão estabelecido na instituição e que é comum a diversas instituições federais de nosso porte. E, quanto a isto, a opinião que eu tenho que o professor, teoricamente, pela sua formação, ele tem mais oportunidades e pela sua atividade também, ele tem mais oportunidades de ter uma visão mais ampla de uma instituição de ensino de nível superior. E, talvez, por isso, cabe, foi estabelecido esse sistema, mas não implica que dentro de outros, do corpo técnico administrativo, também tenha pessoas de igual nível. Nós mesmos estamos assistindo hoje que as contratações recentes, mais recentes da universidade, se dão com pessoas de nível superior e com formação de pós-graduação, inclusive. Pessoas estas que nós estamos acolhendo aqui hoje, inclusive, com o dever de promovê-las e de possibilitar a elas até o crescimento em sua formação especializada em função de seus interesses e até dos setores de trabalho em que escolhem exercer sua função nesta instituição. Ele, mais bem formado, ele irá, inclusive, fazer cada vez melhor a sua função. Isso, uma vez alcançado, é natural que ele também tenha os mesmos pré-requisitos para ser candidato a reitor. Bom, existe uma lei nacional que estabelece esses percentuais. Nós cumprimos dentro da universidade essa lei através do nosso conselho universitário, mas nós estamos todos aqui sentados participando de uma consulta paritária, porque achamos que a participação de toda a comunidade deve ser dessa maneira. Nós temos uma história na universidade que já remonta a mais ou menos uns cinco ou seis reitores, e que nós temos que preservá-la. Essa decisão da universidade é saudável e nós concordamos com ela, até que estamos participando. Finalizado, candidato? Então, agora passamos à pergunta que será feita à chapa 5, à chapa do professor Hernani Araújo e do professor Luiz Seixas. A pergunta é alguns dos candidatos a reitor ou vice é filiado a algum partido político? Se sim, a qual? Então, na verdade, a pergunta é direcionada diretamente a vocês sobre a questão da filiação política. Da minha chapa? Da nossa chapa? Sim, para o seu comentário o assunto, professor. A questão é a seguinte, eu tenho um certo vínculo com o PT, mas não sou político partidário. Tem vínculo com o PT, sim, mas não sou político partidário. A pergunta é essa, a questão é essa. O senhor tem aí o tempo de três minutos para o seu uso. Objetivamente, eu não tenho vínculo partidário com nenhuma agremiação política, mas tenho um vínculo muito forte com os movimentos sociais, movimento sindical. eu acho que essa pergunta ela nos faz refletir até que ponto a universidade nos últimos anos ela cumpriu o seu papel de autonomia no sentido de definir para onde, quais são os rumos que ela deve seguir. Nós vimos, por exemplo, nesse pacote que veio com o Reúne em 2007, para quem acompanhou isso mais de perto, em questão de seis meses se definiu tudo que a universidade deveria viver e que nós estamos vivendo agora e vamos viver para frente, porque esse projeto que foi implementado ele está aí, nós vamos ter que conviver com ele nas próximas décadas. E foi um projeto feito de cima para baixo. Então, uma coisa que a gente tem criticado muito e com veemência é essa forte vinculação principalmente dos reitores e dos órgãos superiores das reitorias, a Andifes, por exemplo, com o governo federal se dando quase que um vínculo umbilical. Nós achamos que isto não é bom. Isso aí não é bom para a democracia e não é bom para a comunidade. Isso aí fere a autonomia da instituição e deve ser combatido no sentido como combater isso. Uma das nossas propostas é justamente lançar um processo estatuínte. Nós, por exemplo, defendemos que não deveria haver reeleição para reitor. Esse é um ponto de vista que nós achamos que deveria ser debatido com a comunidade. a experiência que nós vimos nos últimos dois mandatos onde se reproduziu a reeleição para reitor, ou seja, o segundo mandato sempre foi muito pior do que o primeiro e perdeu qualidade, perdeu eficiência administrativa e as pessoas que passaram a conviver com mais próximos do poder, ou seja, as funções gratificadas, os mais altos salários da instituição, perderam produtividade. nós achamos que isso não é bom, que deve ter uma rotatividade. O fato de você não ter reeleição para reitor não implica você ter uma outra pessoa do próprio grupo que possa ascender à reitoria. Então, são questões que nós temos condições de debater internamente dentro da autonomia e que não tem nada a ver com o partido político. Acho que, dentro dessa visão mais ampla, a gente pode fazer a crítica, inclusive, ao próprio governo, que vem, normalmente, as últimas... Eu quero que você arrumar, candidato. Terminamos, então, essa segunda rodada. Vamos fazer um breve intervalo, como já foi citado pelo professor José Margarida no início. Nós estamos gravando esse debate, além da transmissão pela internet, nós também estamos gravando esse debate para que a comunidade tenha a possibilidade de ter acesso a todo esse conteúdo. E precisamos fazer uma pausa para a troca de fita nas câmeras. É bem rápido. Então, só um momento, um minutinho, a gente volta com a terceira rodada também de perguntas da plateia. Ok? Vamos retomar o nosso debate. Plateia, por favor. Vamos retomar o debate? É rápido, sim. O que você está sentindo? Foi rápido. Então, vamos dar início agora à terceira rodada do nosso debate, ainda com perguntas feitas pela plateia para os candidatos. A ordem, a gente vai seguir a mesma da rodada anterior e vamos sortear as perguntas. Então, a primeira pergunta será feita para a chapa 2. Professor Marcelo Destaque, o professor Guilherme Paoli Ello. Vamos lá. A pergunta... Bem, uma das regras é que as perguntas deveriam ser identificadas. Então, como essa não é identificada, nós não faremos. É uma das regras que foi colocada no debate. qual a sua avaliação da expansão universitária trazida pelo REUNE? Como acha que a UFOP lidou com o REUNE nos últimos anos? A pergunta é do Daniel Mendes, aluno de História. É uma pergunta muito difícil, mas também muito interessante. Então, em 2005, a universidade tinha 300 bolsas para estudantes. Hoje, ela tem 6.500. Ela tem 1.388 bolsas de permanência, 1.147 bolsas de alimentação total, mais 1.194 bolsas de alimentação parcial, 691 ajuda de transporte. Então, isso em relação à assistência estudantil. em relação à pós-graduação, o REUNE trouxe 50 novas bolsas de mestrado e 8 novas bolsas de doutorado. Então, tem um lado ruim, que não é que o REUNE é ruim, e eu discordo que ele foi implantado de cima para baixo, porque, na verdade, veio uma proposta do governo, sim, não é verdade? mas se a universidade não quisesse participar, não tinha que participar. E as propostas de cursos novos, elas surgiram nos departamentos. Então, a administração, ela fez a divulgação da proposta de cima para baixo do governo, e os departamentos decidiram por trabalhar mais, por criar novos cursos, e esse crescimento, quer dizer, nós aumentamos em 250 professores e 208 funcionários. O que está atrapalhando um pouco? É que, na verdade, houve uma demora em relação à contratação dos professores, principalmente na mudança de governo do Lula para Dilma, e isso atrasou as contratações, abriram aquele processo de contratação temporária, e só recentemente que as pessoas estão sendo contratadas. Então, isso criou uma certa ansiedade. E, com relação à contratação de funcionários, aí está pior, porque a contratação está muito mais lenta. São coisas que acontecem, mas eu acho que a universidade cresceu muito. E, agora, o que nós temos que preocupar é como a gente vai resolver as questões criadas pela implantação do Reúno, o que é possível fazer. A gente precisa desenvolver um PDI para as bibliotecas, precisa desenvolver um PDI para resolver as questões da expansão em parceria, inclusive, com a comunidade. Então, temos que arregaçar as vangas e ir para o trabalho e para as soluções. Vamos, agora, a pergunta a ser feita para a chapa 1. Professor Jair Nissardi, professor Hernani Lima. Gostaria de saber dos candidatos sobre o que existe programado para se efetivar a isonomia dos alunos presenciais e dos alunos à distância, pois muitos dos direitos dos alunos à distância não se equivalem aos presenciais. Lembrando que os alunos à distância são aproximadamente 5 mil alunos, aproximadamente 40% dos alunos da UFOP, que providências serão tomadas com relação ao próximo processo de consulta paritária para que os alunos à distância não sejam excluídos da participação nesse processo democrático? A pergunta é do professor Milton Rosa, coordenador do curso de pedagogia SEAD. Olha, quando foi decidido o processo de votação dos alunos à distância, nós fizemos uma defesa no sentido de que a votação fosse por internet. Vocês sabem que no Brasil nós estamos no século XXI, ano 2012, e até imposto de renda e conta bancária é operada através da internet. Então, é inexplicável que não se tenha decidido favoravelmente a que a votação pudesse ser pela internet. Os alunos têm um número de matrícula e podem perfeitamente com essa matrícula e a sua respectiva senha realizar a votação. Mas não se quis. Às vezes eu cheguei a pensar que pudesse ser casuísmo ou vontade de retirar a nossa chapa, a nossa chapa de oposição das maiorias silenciosas desse jogo. Mas, enfim, nós estamos fazendo um esforço grande no sentido de que os alunos à distância possam se deslocar até os polos. Uma outra parte da pergunta tratava da isonomia entre alunos presenciais e alunos à distância. E eu queria dizer o seguinte, que nós estamos realizando estudos para tornar possível a que alunos de cursos, de disciplinas de curso à distância possam ser transferidos para cursos presenciais. e alunos de cursos presenciais que queiram migrar para cursos à distância também possam fazê-lo. Eu acho que com o tempo as duas modalidades vão se integrar mais do que hoje. Está certo? E eu queria fazer aqui um registro importante. Eu sei que tem algumas pessoas que tratam com discriminação a questão do aluno à distância. E eu queria dizer que os exames de Enad, os exames pós-curso realizados até hoje, os alunos à distância surpreendentemente para quem os tratou com discriminação se saíram até melhor do que os alunos presenciais. De sorte que eu não acho que o ensino à distância exista para suprimir o ensino presencial. Pelo contrário, ele é apenas uma ferramenta a mais no sentido de facilitar o acesso das pessoas à informação, ao conteúdo, aos processos de ensino e aprendizagem. É isso, então. Passamos agora, então, à pergunta que será feita à chapa 4 por o professor Marconi Jamilson e professora Célia Maria. Acho que tem mais de uma aqui. não é tão grande, gente, calma. Ocorre muitos casos nos departamentos... Ah, também, não é identificado, desculpe. Não é identificado, então, também excluído. Seguindo a regra, não é? Então, vamos à outra. como o candidato avalia a expansão da EAD e a interação que o sistema EAD faz hoje com o FOP como um todo? A pergunta é da professora Keila Deslandes, do Departamento de Educação. Bom, pensamos a graduação na universidade, obviamente, incluindo, não só os cursos presenciais e à distância. A gente tem acompanhado, e aí, tranquilamente, o próprio colega já comentou, realmente o êxito que esses cursos, que esses ofertados na questão da EAD têm tido em suas avaliações, o que mostra, e aí, como educadora, eu posso falar tranquilamente, que essa questão, dessa separação que hoje existe em função de todo o histórico que a EAD teve no nosso país, começando aí, lá pela época dos cursos por correspondência. Então, o que a gente percebe hoje? Que essas duas modalidades, a tendência, realmente, é fazer essa integração de forma que qualquer curso, a gente sabe, até pela própria regulamentação, nos projetos pedagógicos, ele pode ter um percentual sendo ofertado totalmente à distância. Agora, um processo que a gente aqui, pensando a nossa instituição que a gente vive, é justamente para que os nossos professores, nós, professores, possamos também nos apropriarmos melhor dessa modalidade, de forma que a gente possa ter também essa modalidade como um acervo, como uma ferramenta para a gente poder fazer essa integração. E aí, nesse momento, que a gente vai conseguir fazer essa aproximação, tanto da EAD como dos cursos presenciais, e fortalecer o que a gente imagina e a gente acredita para essa universidade. Formar profissionais competentes, tecnicamente, cidadãos, que possam realmente participar, integrar e articular com a própria sociedade. Então, a integração da EAD com os cursos da modalidade EAD presenciais, ela é fato, como a gente fala, não tem mais como voltar atrás. Isso, inclusive, vai nos possibilitar a aproximação junto à unidade do SEAD, e isso, falando agora até, não só pelo Departamento de Educação, mas outros departamentos que, de certa forma, já estão se apropriando e temos tido esse retorno junto ao SEAD de nos possibilitar, de nos formar, utilizar a plataforma Moodle e outros cursos, não só na graduação, mas também na pós-graduação, que hoje a UFOP, nessa área, tem tido aí uma grande contribuição na sociedade, na região e em outros estados que a gente também atua. passamos agora, então, a pergunta que será feita à chapa 3. A chapa da professora Marta Edilana e do professor José Geraldo. A pergunta é manifeste-se em relação à praça ser uma pró-reitoria especial, grifo no especial. A pergunta é de Elis Mira. A praça é uma pró-reitoria mais nova dessa instituição e com um papel fundamental, um papel cada vez mais crescente, porque nós estamos vendo uma mudança importante no perfil de aluno que tem ingressado na universidade nos últimos anos. Eu e o professor José Geraldo fizemos uma visita recente à praça, já conhecíamos as pessoas que trabalham lá e tivemos uma série de informações muito importantes. É realmente uma pró-reitoria que está alcançando uma visibilidade muito grande, precisa de ser fomentada porque a demanda é crescente, os recursos que a praça são aquém do necessário para o dia de hoje e se nós já tenhamos visto a mudança no perfil de aluno, isso ainda vai acontecer mais com a adoção do sistema de cotas que será implantado futuramente e breve. Isso significa então que esta pró-reitoria realmente merece o título de pró-reitoria especial nessa universidade. Mais alguma consideração? Finalizou, candidato? Finalizou. Então, antes de passar para a pergunta que será feita a chapa 5, só quero chamar a atenção que a próxima rodada é a pergunta dos candidatos, então precisamos que os candidatos passem as suas perguntas para a organização para que a gente faça o sorteio na sequência. Então, nesse momento da resposta da chapa 5, dá para cada chapa resolver esse momento. Então, vamos fazer o sorteio à chapa 5 do professor Hernani, para hoje o professor Luiz Seixas. Então, a pergunta é também do professor Cristóvão Terto do Departamento de História. Pelo espírito da atual pesquisa paritária, os docentes, técnicos e discentes possuem o mesmo peso nas decisões. Assim, qual a opinião do candidato sobre a participação de técnicos da alta administração e nos colegiados superiores? Eu passo aqui para o Luiz para ele fazer essa consideração. Eu acho que você tem que analisar a experiência histórica disso, onde já aconteceu e ver o que é possível fazer. em princípio, em princípio, a gente não tem nada contra em relação a isso. Em relação à pesquisa paritária, o que a gente percebe, pode ser que eu esteja enganado, não estou aqui há tanto tempo, mas os últimos cinco ou seis processos eleitorais foram feitos dessa maneira e os funcionários tiveram um papel importantíssimo nesse processo. eu diria que os funcionários foram determinantes na escolha do reitor e vice-reitor e depois, por consequência, do projeto. Eu gostaria de complementar um pouco aquilo que a gente falou anteriormente sobre essa questão do aparelhamento político, de qualquer lugar que seja, da administração pública, a universidade é um órgão da administração pública e deve prezar pela impessoalidade, pelo profissionalismo, pela transparência de gestão, que na universidade nós temos a possibilidade, devido à autonomia que é garantida na Constituição Federal, de tratar com projetos e não com pessoas. Por isso, nós somos completamente contra a idolatria de personagens que ocupam os altos cargos da administração. achamos que as pessoas devem ser colocadas pela sua capacidade de articulação, pela sua capacidade de trabalho, pela sua capacidade de comunicação com a comunidade, pela sua capacidade de traduzir as demandas da comunidade, da inserção na sociedade, muito mais do que por um viés político, pior ainda, político partidário. Então, nesse sentido, essa discussão pode ser feita e pode ser essa experiência tem que ser resgatada. Eu realmente não posso precisar aqui para vocês o que já se avaliou em relação a essa experiência da participação dos TEAs na autoadministração. Mas, de toda maneira, como passo inicial de uma administração e do nosso projeto, está colocada a questão de deflagração de um processo estatuínte. E isso é uma demanda clara, transparente e histórica já dos técnicos administrativos. eu acho que esse assunto da participação de técnicos administrativos na autoadministração, ele pode ser colocado dentro de um contexto. Eu acho que não faz sentido atitudes isoladas, porque alguns cargos são cargos de confiança do reitor. E isso, está certo? Eu acho que a gente tem que trabalhar muito mais em termos de projeto e compromissos com o projeto do que questões pessoais ou o mesmo o fisiologismo dentro da administração que não deve se reproduzir em nenhuma administração pública. Avaliando o tempo decorrido até agora e também a grande participação da plateia, a comissão decidiu pela realização de mais uma rodada com perguntas da plateia. Então, voltaremos à mesma sequência e faremos novas perguntas aos candidatos. Então, vamos passar à primeira pergunta que será feita à chapa 2. Espera ser nossa sequência, é isso mesmo. Professor Marcelo Eustach e professor Guilherme Paoli Ello. A pergunta é... Caso o governo federal resolva impor o ponto eletrônico aos TEAS, qual seria a sua atitude? A pergunta é de Tânia Martins. Olha, se eu for candidato, eu assumo o compromisso aqui, que eu peço da missão, mas não implanto. Eu também. Então, vamos passar à segunda pergunta que será feita à chapa 1. Professor Jaime Sard, professor Emane de Lina. Qual a sua política para a melhoria da qualidade de vida dos servidores, sobretudo os aposentados? Você tem alguma proposta para os aposentados que não seja a mera apropriação de seus conhecimentos através do voluntariado? A pergunta é da presidente da SUFOP, Luísa de Marilac. Muito bem, Luísa de Marilac. Obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, eu queria dizer que nós tivemos uma reunião hoje no setor administrativo e várias pessoas testemunharam que nós, quando fomos gestores da universidade nos anos 90, época de vacas magras, de recursos escassos, realizamos vários programas de capacitação. Quando decidimos implantar o curso de secretariado executivo, muita gente foi contra, inclusive o seu sindicato, Luísa de Marilac. Mas nós implantamos e aquele curso foi exitoso. Na sequência, nós implantamos um curso de graduação também para servidores, mas nesse momento o sindicato foi favorável. Na sequência, nós implantamos um curso de especialização em gestão pública para os servidores, curso que já teve 150 pessoas que apresentaram monografia e, portanto, se tornaram especialistas em gestão pública. Hoje, nós estamos organizando, junto com 39 universidades federais, o professor João Luiz está aqui e pode testemunhar isso, a UFOP está organizando, junto com Mato Grosso do Sul e do Norte, um mestrado para servidores públicos, preferencialmente, em gestão pública, em administração pública. E é um mestrado em rede, é um mestrado semipresencial. Então, eu quero dizer que eu me sinto um sapo na água aqui nessa matéria de capacitação. Mas a pergunta também tem um viés sobre os aposentados. E eu queria dizer, quem lê o nosso jornalzinho, nós colocamos lá um item específico, propostas para UFOP de A até Z. E, num desses itens, claramente, nós colocamos que os aposentados serão aproveitados pela universidade de uma forma mais sistemática e que não seja apenas de forma voluntária, como tem acontecido. De sorte que agradeço, Luísa de Marilac, essa pergunta e continuo insistindo que nós somos a chapa de oposição e das maiorias silenciosas. Muito obrigado. Obrigado. Passamos agora à pergunta à chapa 4 do professor Marconi Jamilson, professora Célia Maria. A pergunta... Qual a proposta da chapa irá de encontro ao problema vivido por estudantes que dependem de viagens intercamp para a execução de matérias espalhadas? A pergunta é do Carlos do ISEA. João Malervati. Carlos do ISEA. Bom, nossa proposta, os estudantes terão toda assistência para a mobilidade acadêmica, não somente mobilidade na própria universidade, de, no caso, ISEA, com a sede aqui em Ouro Preto, lá é campo tecnológico, então seria só João Malervati para a cidade de Ouro Preto. Mas também interinstitucional. Nós já temos um acordo com as instituições mineiras, Lavras, São João del Rey, Juiz de Fora, várias, são sete instituições que já existe um acordo de cooperação entre essas sete instituições para mobilidade acadêmica entre eles. Isso é muito proveitoso para o aluno, ele pode complementar a sua educação, cada instituição, é sabido que cada instituição tem uma característica mais forte em determinada área do que em outra, então ele pode complementar isso em uma outra instituição. Nós daremos todo o apoio para isso. E gostaria de complementar também que não somente interinstitucional, com essas instituições para as quais nós já temos acordo, mas existe também um programa de mobilidade, no caso, proposta pela Andif, que a UFOP já assinou esse documento, que envolve também a mobilidade para instituições de outros estados e que não necessariamente dessas que eu acabei de elencar. Além disso, tem a mobilidade acadêmica do Ciências Sem Fronteiras, que é do governo federal e para os quais a gente pretende fortalecer. Hoje, o grande problema desses alunos, está sobrando vaga, a questão é, são 100 mil vagas para o Brasil nos próximos, nesses quatro anos, do governo Dilma, mas a barreira tem sido o idioma. Com a articulação junto ao ICHS, a gente vai oferecer cursos de idiomas utilizando os nossos alunos de licenciatura, em letras, educação, e para capacitar nossos alunos das diversas áreas do conhecimento em idiomas e prepará-los para fazer a prova com desenvoltura. e, com isso, que esses alunos possam se sobressair em relação aos outros que não têm essa oportunidade. Passamos agora à pergunta que será feita a chapa 3, professora Marta de Leana, professor José Geraldo. Qual será a política de apoio logístico, técnico e estrutural para os professores pesquisadores recém-contratados? A pergunta é do professor Rodrigo Menezes, do DCBI. Como pesquisadora que sou, eu tenho visto a dificuldade que está acontecendo na UFOP com a chegada de tantos docentes, doutores, com formação científica e desejosos de andar e prosseguir como pesquisador na instituição. Faltam laboratórios, faltam condições de biotério, por exemplo, faltam alguns apoios que, infelizmente, a universidade não pode dar rapidamente. Isso causa, de início, um desestímulo para essas pessoas, uma ansiedade muito grande e, principalmente, se por acaso e por azar essas pessoas submetem seus projetos e podem não conseguir os seus recursos. E, quando conseguem, também ficam preocupados, porque não têm o que se diz o laboratório e o seu espaço para trabalhar. É preciso que quem já está andando envolva os colegas, associe, para diminuir um pouco essa dificuldade. Mas o fato é que uma instituição com uma proposta de avançar do ponto de vista científico, tem que ter uma reserva financeira destinada a essas surpresas para tornar menor esse problema. Nós estamos claramente vivendo isso na instituição e nesse momento. Eu vejo isso na minha área e eu imagino que deve acontecer o mesmo para outras áreas de conhecimento em outros institutos e em outras unidades acadêmicas. Passamos agora então a pergunta que será feita à chapa 5. Professor Hernani Carlos, professor Luiz Seixas. Caso eleita a vossa chapa, como solucionar o problema descrito no verso? Nos tempos atuais, percebemos que há muitas vagas ociosas nas repúblicas federais, ao mesmo tempo, uma fila enorme buscando vagas no alojamento. também estudantes pagando um aluguel absurdo. Como vocês pretendem resolver essa situação? A pergunta é do Leonel de Artes Cênicas. Obrigado pela pergunta. Muito interessante. A questão, eu acho o seguinte, que com a com a implantação do Reúne, a nossa cidade implodiu. Ouro Preto simplesmente implodiu. Estão demolindo, destruindo a cidade de Ouro Preto. Cadê o planejamento da atual gestão que colocou isso no seu planejamento? Eu acho o cúmulo do absurdo acontecer isso que está acontecendo em Ouro Preto. A implosão da cidade, a questão das vagas em repúblicas e a questão de falta de moradia para estudantes também. então deveria se ter criado um planejamento estratégico, dentro, o próprio reitor deveria ter tido essa visão, não precisaria nem do reitor de planejamento, é ele mesmo que deveria ter tido essa sensibilidade de criar infraestrutura adequada para receber esses estudantes que estavam chegando em Ouro Preto. hoje está uma calamidade, a Bauxita está uma calamidade e o restante da cidade também. Então, estão acabando com o patrimônio da humanidade. Por que o atual reitor não fez esse planejamento? Por que a equipe dele não pensou nisso? Nós temos soluções para a questão não só do estudante, mas para o professor e para o funcionário também. nós temos estratégia para poder resolver o problema da implosão de Ouro Preto. Eu tive o ano passado, Modéstia e Apagia, eu tive o ano passado na Itália, em Roma, e tive também em Veneza, e Veneza é considerada patrimônio da humanidade, considerada a cidade mais bonita do mundo. No entanto, eu sei que esse adjetivo é muito relativo à beleza, mas eu acho Ouro Preto muito mais bonito do que Veneza. E, no entanto, estão deixando acabar com a cidade. A questão da implosão, da falta de moradia para funcionários, estudantes e professores em geral. Então, eu acho que isso aí é uma questão que tem que ser resolvido urgentemente, urgentemente. E a questão da mobilidade também, que foi colocada aqui, mobilidade para João Molevade, e tudo isso aí tem que ser resolvido de forma sustentável. Não é de forma para aumentar o número de ônibus, construir mais casa dentro de Ouro Preto. Não, porque Ouro Preto não comporta mais isso. Estão acabando com a cidade de Ouro Preto. E isso eu vou defender até o fim. Não podem deixar... Seu tempo acabou, candidato. Obrigado. Então, terminamos mais uma rodada. Terminamos, então, três rodadas feitas com perguntas da plateia aos candidatos. Então, passaremos agora às perguntas feitas pelos candidatos, que serão sorteadas também na mesma sequência para a resposta das chapas. Então, pela ordem, a primeira chapa a responder é a chapa 2, do professor Marcelo Eustáquio e Guilherme Paoliela. As perguntas feitas pelos candidatos estão sendo colocadas aqui no pote. Vamos passar à primeira pergunta a ser feita. Na dinâmica do processo, vamos evitar que o candidato responda a própria pergunta, por questões lógicas. Então, essa pergunta é da chapa 5, que vai ser respondida pela chapa 2. Ouro Preto e Brasil vivem ainda no período colonial. O que esta afirmação desperta criticamente em você? O que nós achamos em relação a isso é a falta de profissionalismo geral. E isso tem causas. Por exemplo, eu acho que a Universidade Federal de Ouro Preto tem os melhores funcionários do mundo. Por quê? Porque essas pessoas não foram capacitadas e nem recapacitadas para ocupar o cargo que elas ocupam. Elas entraram na universidade, foram colocadas nas posições e elas se viram. Então, são todos autodidatas e resolvem tudo da melhor maneira possível. E a universidade ainda continua em pé, porque nós temos os melhores funcionários do mundo. Então, o que acontece? falta uma política de capacitação e recapacitação... Desculpa. Recapacitação. A capacitação tem que ser contínua. Nós tivemos uma reunião com o pessoal do transporte, aí eu falei assim, olha, nós viemos conversar com vocês para saber quais são as coisas que estão afetando, porque a nossa proposta é que os chefes de setores, que os pró-reitores vão atrás das demandas, que eles saiam dos gabinetes e vão nos setores conversar com as pessoas. E a gente ficou assustadíssimo com a situação do transporte, porque a gente achou que estava ruim, mas que podia melhorar. E a gente saiu de lá achando o seguinte, está ruim e vai piorar. Nós temos seis motoristas efetivos que têm a aposentadoria marcada, então a coisa tende a piorar. Mas aí, por que eu estou contando essa história? Para chegar no treinamento. Aí eu falei, olha, eu nem sei propor para vocês o que é importante, porque, na verdade, vocês dirigem há tanto tempo que vocês poderiam ser professores de trânsito, de dirigir em estrada, de viajar. Então, eu fico sem saber o que eu poderia propor para vocês. Aí eles falaram, assim, professor, essa direção defensiva é um curso que é interessante. Eu falei assim, mas você fez uma vez, já aprendeu. Não, professor, esse curso, toda hora, ele tem novidades, então, a gente terminou um, já tem que pensar no próximo, porque o próximo já tem tecnologias novas, já tem... Então, nós chegamos à conclusão o seguinte, que nós estamos no caminho certo. Qual é o caminho certo? É das pessoas que participam da equipe e nos setores ver quais são as demandas. Muito obrigado. Passaremos agora a resposta, a pergunta que será feita a chapa 1 do professor Jair Nissardi, professor Renan de Lima. A pergunta é feita pela chapa 2. A Constituição Brasileira, no seu artigo 207, confere à Universidade Brasileira autonomia, inclusive financeira e patrimonial. Qual seria a política de captação de recursos próprios e, o mais importante, como seria a distribuição destes recursos? Muito bem. Excelente pergunta. O artigo 207 estabelece que as universidades tenham plena autonomia científica, financeira, administrativa. Existe uma luta antiga, acho que tem duas décadas, dos reitores das universidades nos sentindo de ampliar essa autonomia. Todavia, esbarra sempre no seguinte problema. No momento em que a universidade for integralmente autônoma, ela poderá decidir inclusive seus próprios salários. E aí, quando houver eleições de reitor, por exemplo, a pressão será tanta e as promessas podem ser tantas, que de maneira que flexibilizar esse item da grade salarial nacional tem sido o principal obstáculo para que a autonomia aconteça de forma plena. Vou tentar explicar de outras maneiras, que é o seguinte, existe hoje uma tabela salarial nacional, mas no momento em que as universidades puderem, elas próprias, pagarem os salários que quiserem, por conta das pressões internas, e vocês sabem que elas existem, então, provavelmente, a universidade viverá um momento de autofagia, de autodestruição, e a gente tem que preservar isto. Então, por enquanto, não surgiu uma mente brilhante, um insight, uma eureca capaz de superar esse problema. Nós somos favoráveis a que os professores, sempre que possível, prestem serviços, prestem consultoria, não somos contrários a isso. Entre os nossos itens de programa, tem lá um setor que pretendemos fomentar para valer, que é o de relacionamento com as empresas. De sorte a que, se a gente, como reitor, não pode aumentar o salário de professor, de repente, diminuindo o preço do aluguel ao fazer crédito imobiliário, destinando casa para os professores e os técnicos, e de outro lado, favorecendo a que eles tenham receitas por convênios, todos devidamente tramitados e que sejam do interesse científico, nós estamos amenizando a gravidade do problema salarial. vou repetir de uma forma mais didática. De um lado, você despressiona no problema do aluguel e da moradia, e de outro lado, você favorece que as receitas de serviços e de consultoria aconteçam de uma forma mais ágil, mais desburocratizada, está certo? E sem preconceitos. Muito obrigado. A próxima pergunta será feita para a chapa 4, professor Marconi Jamilson, professora Sélia Maria. A pergunta é... Opa, vieram duas. Acredito que esse seja o número da chapa que fez o questionamento. Chapa 3. Chapa 3 reconhece. É isso, não é? Porque o número só está atrás de fora. Então, vamos à pergunta para a chapa 4, feita pela chapa 3. As cartas-programas espelham as características de cada chapa. Como você compara a sua proposta com as dos outros candidatos? Indique os pontos fundamentais que a diferenciam dos outros. A nossa carta-programa, eu acho que ela espelha o nosso jeito de ser, eu e a Sélinha. Conforme eu na abertura havia dito, na apresentação, destaquei dois pontos. Um deles, o lado tecnológico, da informatização, e o outro lado humano, característica pela formação da professora Sélinha e também da minha pessoa enquanto professor dessa universidade. Eu sempre, na minha carreira acadêmica, a coisa que eu mais valorizei em toda a minha vida é o que eu me sinto mais... Eu já fui para a Lin, fui o patrono de dez turmas de computação, de computação, na verdade, de engenharia, era só professor homenageado. e em todas elas eu sempre destacava esse lado humano, de pegar um aluno de um meio social e devolvê-lo em um outro meio social. E a vitória de cada aluno é a vitória nossa enquanto universidade. Então, o que eu mais destaco na nossa carta-programa é esse lado humano, transparente, democrático. Quem foi meu aluno, quem foi aluno da professora Celinha, sabe como somos. Somos honestos, transparentes, democráticos. Em relação às outras chapas, não é minha característica depreciar nenhuma delas. Eu prefiro que as pessoas leiam e elas próprias detectem a diferença entre a nossa e a das demais. só para complementar, quando construímos a nossa carta-programa, fizemos aí toda uma consulta, ouvindo e participando e atendendo, inclusive, demandas tanto de técnicos, de professores e alunos. Mas o mais importante da nossa carta, vocês podem observar lá, que acreditamos no processo em construção. Então, vocês vão perceber que não só a carta que foi depositada no dia do registro da candidatura, mas também que está no nosso site, ela foi, o norteador, são as premissas iniciais, porque justamente a gente pode, ao longo desse processo, estar construindo. E por isso que a gente convida a todos que participem conosco nesses olhares da universidade. Nossa universidade é plural, é Mariana, é Ouro Preto, é João Molevade. Então, a nossa carta tem lá, sim, as nossas premissas iniciais do que a gente acredita, como o professor Marconi comentou, mas ela ainda está em construção justamente pela essa escuta a todos os membros da comunidade universitária. passamos agora para a pergunta que será feita à chapa 3. A pergunta para a chapa 3 é feita pela chapa 1. Então, a chapa 3, professora Marta de Arana, professor José Geraldo, qual o principal problema da UFOP e como pretende atacar? Bom, pontuar qual o principal problema da UFOP fica complicado. Nós temos um contexto complexo na universidade. Nós vivemos, nos últimos anos, esse projeto do Reúne da universidade, onde nós fizemos uma proposta de crescer 130% à nossa universidade, quando a proposta do governo era que nós crescêssemos apenas 20%. Então, quando nós começamos a implantar esse projeto do Reúne, o Reúne hoje, ele já atinge umas... João Luiz deve ter esses números na cabeça melhor que todo mundo, deve ter umas 10 vezes mais do que a verba inicial que nós previmos atender à universidade no início do Reúne. Mas hoje ainda falta atender muita coisa. Eu fiz uma visita ao Edmundo e questionei ele sobre as obras, os projetos, que ainda faltam a serem executados na universidade. Estamos com um orçamento limitado e temos muitas obras para serem feitas. Temos muitos espaços para serem criados. Temos muitos problemas para resolver para fixação dos nossos estudantes em Ouro Preto. Temos um problema de convívio dos estudantes. Temos pouquíssimas áreas de convivência para os estudantes nos nossos campings. Temos que resolver esse problema muito rapidamente para que nossos estudantes permaneçam mais tempo nos nossos campings, estudando, conversando, trocando ideias, participando de projetos. Portanto, o maior problema da nossa universidade é digerir o resto do reúne. Nós vamos ter que trabalhar muito, como vem fazendo todas as universidades, com as verbas parlamentares, para tentar acrescentar um pouco de dinâmica nas obras, para tentar ver se nós conseguimos acabar rapidamente essa questão de infraestrutura na nossa universidade. se continuarmos com o ritmo apenas da verba da universidade, nós teremos obras para os próximos sete anos. Temos que encurtar esse prazo muito rapidamente, porque os cursos estão em andamento, nós temos cursos terminando, cujos laboratórios ainda nem saíram do projeto. Portanto, eu acho que esse é um grande problema da universidade, nós temos que olhar com muito cuidado, com muito carinho, porque nós estamos trabalhando com pessoas, com formação de técnicos profissionais, vamos dispor para a comunidade e pretendemos fazê-lo da melhor forma possível. A última pergunta dessa rodada será feita a chapa 5 do professor Hernani, era hoje o professor Luiz Seixas, por consequência, a pergunta é feita pela chapa 4. Tendo em vista a nova lei de cotas para acesso à universidade, como conciliar excelência acadêmica com a entrada de estudantes por esse modo de acesso? É muito interessante esse conceito de excelência, eu acho que a gente tem que pensar sobre ele. E é muito difícil, eu acho que o que pode nos unir muito mais, eu acho que a gente tem um ponto em comum considerando a diversidade da universidade atualmente, o quanto ela ampliou a diversidade de áreas de conhecimento, é muito mais a qualidade do que a excelência. A excelência é algo que, dependendo do que se tratar, a excelência exclui, e a qualidade ela inclui, está certo? Eu acho que todo mundo tem que estar incluído nesse padrão de qualidade que a gente tem condições de oferecer, desde que a gente propicie determinadas coisas. nós não vamos oferecer qualidade com uma infraestrutura de baixa qualidade, nós não vamos oferecer qualidade com uma administração que não funciona corretamente, não funciona da maneira ágil como deveria funcionar. Então, agora, eu acho importante o conceito da excelência que está colocado, hoje, isso, a qualquer lugar que a gente anda no campus, esse conceito está colocado, eu acho que tem alguns setores da instituição que elas têm que trabalhar no nível da excelência, senão não tem validade o que é feito, uma delas é a pesquisa, a questão dos laboratórios, aquilo que você produz aqui, ele tem que ter um certo nível de excelência, senão não dá para reproduzir, senão não dá para você divulgar isso externamente, não dá para fazer uma pesquisa que não tenha um padrão de excelência em termos de dados, principalmente quem trabalha com laboratórios, dados numéricos, coleta de dados, etc., isso tem que ter, isso é uma infraestrutura que tem que ser disponibilizada, agora, não é só isso, porque essa excelência não vai ser alcançada tão cedo em muitos lugares, não vai ser, temos que ter consciência disso, porque depende muito de infraestrutura, de recursos humanos, então nós temos que trabalhar muito mais a qualidade, e nesse sentido, se você colocar essa questão das cotas, a gente tem que começar já a fazer um diagnóstico da política que foi implementada aqui faz três ou quatro anos, no sentido de colocar alunos provenientes das escolas públicas e para o futuro, a gente pode, sim, ter criatividade e dar um certo upgrade, talvez, para essas pessoas que estão chegando, no sentido de que, ao entrar no curso pleno, as pessoas possam atingir esse padrão de qualidade que a universidade tem condições de oferecer. Então, encerramos a rodada de perguntas entre os candidatos, vamos fazer mais uma pequena pausa, também para resolver questões técnicas, e voltamos com a rodada das considerações finais dos candidatos. de que, então, vamos retomar o nosso debate com os candidatos à reitoria da Universidade Federal de Ouro Preto. Por favor, plateia. Eu queria pedir à plateia, por favor, para a gente retomar. O ruído pode atrapalhar a gravação e a qualidade do material que a gente pretende disponibilizar para as pessoas que não puderam estar conosco. Então, vamos retomar, então, a última rodada desse debate com os candidatos à reitoria da Universidade Federal de Ouro Preto. Vamos agora fazer, então, o sorteio das considerações finais. Cada candidato terá cinco minutos para as suas considerações finais. Vamos fazer primeiro o sorteio de toda a sequência. Então, a primeira chapa a se manifestar será dois. Será a chapa número quatro. A primeira chapa a se manifestar nessa rodada. A segunda chapa é a chapa três. A terceira chapa é a chapa cinco. A quarta chapa é a chapa dois. E, por consequência, a última se manifestar será a chapa um. Ok? Então, vamos à última rodada desse debate. Primeiro, então, passamos a palavra à chapa quatro, o professor Marconi Jamilson, professor da Célia Maria. Gostaria, inicialmente, de agradecer à plateia a participação maciça da comunidade estudantil, docente, técnico-administrativa, que mostra uma preocupação com os destinos da UFOP. Gostaria também de agradecer aos colegas candidatos pelo aprendizado proporcionado. Gostaria também de deixar registrado aqui qual seja o resultado da pesquisa paritária. Se nós não formos à chapa eleita, nós apoiaremos o nosso futuro reitor. Mas, gostaríamos, na verdade, que nós fôssemos o futuro reitor. Somos uma chapa plural porque acreditamos que somente com o engajamento, com a participação de todos, com cada um fazendo a sua parte e fazendo a sua parte de forma feliz, é possível construir a universidade que queremos. Uma universidade que produza ciência, interaja com a sociedade e contribua para o desenvolvimento do nosso país. Eu gosto sempre de frisar desenvolvimento do nosso país, melhorar a condição de vida do nosso povo. Essa é uma marca nossa. Eu e a Celinha temos um histórico de contribuições ao FOP, não somente como educadores que capacitam pessoas tecnicamente, mas também pessoas éticas e comprometidas com o meio em que vivem. Também temos uma experiência administrativa e um jeito de ser simples, transparente, honesto, que nos habilita a administrar o FOP para vencer esses novos desafios que se propõem, que a universidade se encontra, e a gente tem, então, tentar vencer a universidade da forma como ela se encontra. Não de uma forma ideal, mas a FOP está assim. nós, então, nos habilitamos a gerir a universidade, administrar a universidade com essa transparência da forma como ela está. Eu passo agora a palavra para a professora Celinha para fazer as suas considerações. Essa localização, quer dizer, o que a gente entende hoje pela UFOP e justamente pensando toda a nossa contribuição, por isso que nos colocamos à disposição, considerando o quanto a UFOP cresceu nesses últimos anos, 18 anos, 30 anos que estamos na instituição, professor Marconi, mas a gente reconhece o quanto essa universidade ainda tem para crescer, principalmente agora, dentro dessas políticas que a gente tem acompanhado, não só do processo de democratização da educação básica desde a década de 80 e que agora se respalda e se reflete na aula do ensino superior. Então, a partir de políticas afirmativas, das políticas de cotas, quer dizer, são demandas dos movimentos sociais que são importantes para a nossa universidade continuar atendendo o seu papel e ir para a que veio. E aí, de certa forma, é nesse caminho que nós também devemos preparar a universidade para acolher esses alunos e, de certa forma, apoiá-los e integrá-los como sujeitos também importantes nesse processo. Temos aqui uma comunidade universitária que realmente tem um potencial incrível, reconhecemos a diversidade, a diversidade de áreas, de campos e também a diversidade das pessoas que fazem a universidade, sejam os alunos, sejam os técnicos administrativos, sejam os professores. E é nesse potencial que a gente acredita que a universidade tem possibilidade de buscar essas soluções, como o professor Marconi comentou. E nós temos esse compromisso de continuar construindo essa história, por isso que nós estamos aqui. Estamos, sim, preparados para estar administrando a UFOP e não deixando de lado o nosso compromisso ético, o nosso compromisso com as pessoas que fazem essa universidade caminhar, porque somos uma instituição de ensino. Por isso, a gente conta com vocês todos nessa empreitada. Participem ativamente do processo, enviem sugestões, críticas para o nosso site, de forma que a gente possa estar construindo esse projeto de universidade conjuntamente. E também, obviamente, fazendo a escolha da chapa 4, Marconi e Celinha, para o UFOP plural. Muito obrigada. Passamos agora, então, a palavra à chapa 4, professora Marta de Lana, professor José Geraldo, para as suas considerações finais. Desculpe, desculpe, gente. Chapa 3. O número que eu falei é errado, mas a chapa estava certa. Chapa 3, professora Marta de Lana, professor José Geraldo. Passamos a palavra, então, para as suas considerações finais. Bom, pessoal, só para poder deixar bem claro a nossa intenção da nossa chapa, quando a professora Marta fez a apresentação, em que ela pontuou a relação, a modificação que nós estamos propondo para o CUNI e para o CEP. Na realidade, quando nós fazemos aquela proposta para o CUNI, nós estamos simplesmente abrindo mão do poder do reitor e distribuindo esse poder pela comunidade. E quando nós fazemos a proposta ao CEP, nós estamos pegando o CEP e abrindo o poder do CEP e distribuindo o poder do CEP para as comunidades, para as instituições e escolas. Então, para as comunidades acadêmicas. Então, nesse sentido, é que vai a nossa proposta. De um lado, fazer uma abertura e, do outro lado, fazer uma distribuição de poder. Num CUNI mais aberto como esse que nós estamos propondo, nós temos certeza que se a comunidade se organizar e nós estaremos apoiando isso, uma estatuinte pode ser bem-vinda. Ocorre que no passado, o professor Jaime bem lembra disso, tentaram se fazer duas estatuintes em dois momentos distintos e não conseguiram fazer. Pensem bem, lembrem o que aconteceu naquele passado e por que não ocorreu. Nós estávamos com um estatuto muito centralizador, numa administração que possibilitava uma centralização tão forte em que os conselhos não permitiam que isso pudesse acontecer. Com essa composição do Conselho mais democrático, com certeza uma estatuinte virá e virá de baixo para cima e será muito bem-vinda. Bom, para finalizar, eu gostaria de realçar que a nossa proposta de trabalho concilia a valorização humana e, ao mesmo tempo, a excelência acadêmica e a excelência universitária. Queremos contar com o envolvimento e criatividade dos nossos técnicos administrativos, com a capacidade de transformação e inovação dos nossos professores e que você, aluno, aproveite as inúmeras possibilidades que a UFOP pode se oferecer. Se eleitos, faremos uma administração compartilhada, iniciando por um cuidadoso diagnóstico de todos os setores dessa instituição e todas as unidades acadêmicas para avaliar o seu potencial, analisar as dificuldades, estabelecer um plano estratégico bem claro com o organograma, acompanhado de posteriores visitas e avaliações sucessivas para ajustar os pontos que precisam ser ajustados. Nós queremos tornar a nossa universidade mais ágil, a nossa universidade mais eficiente e competente. e também gostaria de dizer que uma coisa que apenas eu posso dizer, eu digo às mulheres agora, eu tenho muita honra em poder vir a representá-las perante uma instituição do porte da UFOP, com muita consciência dessa responsabilidade e que tentarei honrá-las da melhor maneira possível se eu for eleita, se formos eleitos para essa função. e gostaria que vocês transmitirem esse recado franco e corajoso de uma mulher que se propõe a cuidar da gestão da instituição para os próximos anos, se eleita for. Eu acredito no potencial da instituição, sou uma pessoa otimista por natureza, eu vi essa instituição transformar enormemente, inclusive na produção científica, na capacidade de criar inovação e tecnologia, uma coisa impensável para os anos que aqui cheguei, contribuí efetivamente nisso, e acredito que a nossa universidade estará a passos de chegar à excelência, pois nós já temos curso 5 com perspectiva de chegar a curso 6, e quando formos curso 7, nós estaremos uma visibilidade e uma respeitabilidade imbatível. Uma instituição que se promove cientificamente, ela escreve, ela escreve e é visível no mundo, e o que escreve é para sempre, e esse poder de uma instituição que faz isso, ninguém tira, todo mundo apenas reverencia. E é isso que eu espero ainda em vida, não nesses 4 anos, evidentemente, assistir nessa UFOP que eu vi tanto transformar, com tanta satisfação, com tanta alegria. Estou candidata hoje por circunstância, por um apelo de muitos colegas, aos quais eu prometo se eleita fazer o que esperam de minha pessoa. Eu gostaria também ainda de dizer que nós da Chapa 3 acreditamos nisso, que podemos fazer isso se estivermos juntos. Acabou, seu tempo. E queremos. Boa noite, e apenas um recado. votem na Chapa 3. Seu tempo acabou, desculpe. Não hesitem em encarar a transformação. Por favor. Passamos, então, a palavra agora à Chapa 5 para suas considerações finais, Chapa do professor Hernani Araújo e o professor Luiz Seixas. Passa a palavra para o professor Luiz Seixas. Obrigado. Obrigado também pela atenção de todos, aí o comparecimento. Eu acredito que a gente poderia enriquecer muito mais esse momento que a gente está vivenciando, com mais debates, talvez com debates mais setorizados sobre determinados temas. E, infelizmente, nós não temos uma estrutura como essa no interior do campus, em nenhum dos três campos, que facilitaria, certamente, uma participação em maior número da comunidade. Infelizmente, a nossa questão de infraestrutura, ela ainda deixa muito a desejar, muito a desejar. Quando eu vejo uma placa do governo federal obras do Reúne, eu penso três coisas. Uma primeira, que a obra vai atrasar. Uma segunda, é que vai haver um aditamento para ampliar os recursos. e uma terceira, que, depois que ela estiver pronta, ela vai ter que ser reformada em parte, porque algumas das coisas não sairão com qualidade. Infelizmente, e, infelizmente, é isso que se dá quando há um projeto apressado de tamanha envergadura. Nós não temos condições de falar em qualidade e em excelência se nós não dermos os meios necessários para as pessoas trabalharem, estudarem, pesquisarem e realizarem suas tarefas em condições. Nós precisamos, nós temos a obrigação de prezar por isso. Por isso, porque a universidade é um patrimônio público. Nós estamos aqui e temos que defender o interesse público. Então, fora essas universidades públicas, como todos conhecem, fora, se nós perdermos esse referencial de qualidade, nós perdemos tudo. Não sobra nada, absolutamente nada. Então, gente, é muito sério esse momento que a gente está vivenciando e a participação estudantil é muito importante. Então, eu gostaria de ressaltar alguns pontos do projeto que a gente apresentou, que nós acreditamos que é um projeto muito bem estruturado, é um projeto que enriquece e muito o debate sobre os rumos da instituição, é um projeto que se coloca num momento importante, a instituição está se renovando, cerca de 40% da força de trabalho dessa instituição se renovou nos últimos cinco anos, 35%, 40%, e mais um tanto similar vai se renovar nos próximos cinco anos. Então, é hora, é o momento de você dar um salto de qualidade em termos de profissionalismo de gestão, um salto de qualidade e uma coisa que eu acho importantíssima, gente, definição de estratégias e metas de futuro da instituição. Um salto de qualidade na incorporação do pensamento dessas pessoas que estão chegando às decisões, à definição de futuro. Nós temos que aproveitar essa janela. Eu não sei se nesses quatro anos agora que vão vir nós vamos conseguir fazer isso, mas nós temos que trabalhar para isso. Nós temos que trabalhar para isso. O nosso projeto, se vocês tiveram já a oportunidade de ler, vocês podem ver que é um projeto de qualidade, é um projeto objetivo, ele tem prioridades, ele tem metas e ele tem ações estruturantes. É isso que é mais importante, gente, porque nós vamos trabalhar com vocês, nós vamos trabalhar com a inteligência de vocês, nós vamos trabalhar com a força que vocês têm. É isso que é importante, nós vamos estar lá para ajudar a estruturar esses projetos, para dar uma definição, para dar um rumo, para dar uma estratégia em todos os sentidos, seja no ensino à distância, seja na pesquisa, seja no ensino presencial, seja na qualidade do serviço, seja na valorização da qualidade de vida nos campos. Então é isso, gente, a nossa proposta vem aí, a gente enriquece esse debate e a gente agradece a atenção de vocês, agradecer também ao meu companheiro Hernani, que me possibilitou estar aqui defendendo essa proposta perante a vocês, ao qual eu passo a palavra agora. Pessoal, finalizando, eu gostaria de dizer que todas as chapas aqui presentes têm na sua proposta e no seu diálogo e na sua maneira de falar que a universidade é ensino, pesquisa e extensão. E eu tenho falado isso no último debate e falei para o professor Marcelo, o professor Marconi, o professor Marconi também, o professor Marconi, que a universidade, gente, isso é uma retórica, é ensino, pesquisa e extensão, é uma retórica. Na realidade, a universidade é muito mais do que isso. É socialização também. Então, esse tipo de trabalho, esse tipo de ação, nós vamos ter dentro das nossas propostas, do nosso trabalho, ao longo desses quatro anos, se for possível. Obrigado. Passamos agora a palavra à chapa 2, professor Marcelo Eustáquio, professor Guilherme Paolielo, para as suas considerações finais. Eu e o professor Guilherme, nós temos feito a campanha da forma que dá. Hoje, eu dou 11 horas de aula na graduação por semana e ele dá nove. Então, no tempo que sobra, que a gente faz as nossas campanhas, por isso que a gente não tem atingido todo mundo que nos procura, que solicita a nossa presença nos setores. nós vamos tentar corrigir isso, mas o que eu queria dizer aqui é o seguinte, a nossa chapa defende o fortalecimento acadêmico, e aí a gente não separa ensino de pesquisa e de extensão. Então, toda vez que eu falei nesse tema, eu falei nesse sentido. eu falei que tem que ter equidade na indução dessas atividades, mas não é só nisso, não, e no reconhecimento dessas atividades. O que acontece com a pesquisa? Quando a gente vai fazer a pontuação lá na tabela de pontuação para progressão na carreira, aí tem 30 índices de pesquisa, extensão, cinco pontos por aluno por semestre. Então, isso não é igual. o que a gente defende? Que a universidade tem que desenvolver ensino, pesquisa e extensão, mas a gente sabe que não existe nenhum professor que tenha a vocação de ensino, pesquisa e extensão ao mesmo tempo. Eu também, professor, eu também, mas eu acho que não é o geral. Então... Foda. Foda. desculpe aí, porque essa quebra aí... Então, o que a gente defende? Que tem que valorizar. Não adianta. Tem que ter 30 itens na tabela de pontuação para ensino e para pesquisa também, porque são coisas importantes. o que eu queria chamar a atenção é porque, na verdade, quando a gente fala desse tema, aí nós somos rotulados que só vemos a universidade como ensino, pesquisa e extensão. Aí, eu já esclareci isso num outro momento, e agora sou obrigado a fazer de novo, que o quarto item da nossa carta do programa, nós temos um bloco que trata de responsabilidade social. Então, na verdade, nós achamos que o maior papel da universidade pública é a responsabilidade social. E a gente tem feito isso bem? A gente não tem feito isso bem, porque, na verdade, quem tem o papel de fazer isso é a extensão, não aquela extensão que eu tenho uma proposta e vou lá e planto na comunidade. mas aquela extensão que a população demanda para mim. Então, essa extensão é que cumpre o papel social que a universidade pública tem. Além disso, também eu considero que a universidade tem que ser a coordenadora e tem que ser a responsável para puxar a questão da sustentabilidade ambiental. que, na universidade, nós temos cabeças para pensar e estabelecer e arrumar soluções para essa questão. Então, a universidade, onde ela está inserida, ela que tem que comandar a questão da inclusão social. Desculpe, da sustentabilidade ambiental. eu só queria finalizar dizendo que eu considero um privilégio participar desse debate, porque ele reflete o amadurecimento dessa instituição. mas qualquer instituição reflete também algumas mazelas da nossa colonização. E eu acredito que a maior mazela da nossa colonização que a gente carrega até hoje é a questão da desigualdade. Nada nesse país pode ser considerado mais grave do que isso. E a universidade que eu quero ver, eu quero vê-la refletir um caminho que vá na contramão da desigualdade. que eu queria que as coisas fossem mais iguais. E o que a universidade pode fazer para refletir uma igualdade na sociedade? Ela pode tratar igualmente ensino, pesquisa e extensão. Ela pode tratar igualmente unidades acadêmicas e, sobretudo, áreas do conhecimento. Nenhuma sociedade é justa se não se constrói a partir da ciência, das ciências humanas, da tecnologia e das artes. É isso. Passamos, então, agora, a palavra à chapa 1 do professor Jaime Sardi e professor Hernani de Lima para as suas considerações finais. Eu não acho que nós estamos ainda no século XVIII. Muito pelo contrário, estamos no XXI em termos de ciência, de ensino, de pesquisa, de extensão, mas estamos longe ainda da plenitude desse século XXI. Temos muitos problemas para enfrentar aqui na universidade e, por isso, nós nos candidatamos. Nós achamos que somos determinados, enquanto chapa, de fácil diálogo, dispostos a trabalhar na solução dos problemas. falamos, falamos, sim, quando dá possibilidade de realizá-los, falamos com tranquilidade ou não quando julgamos ou quando dá impossibilidade de atendimento da solicitação, mas somos abertos a negociar e a propor e buscar conjuntamente alternativas para a solução que atenda às demandas sociais. nos consideramos chão de fábrica, ou seja, estamos e estaremos presentes no dia a dia da instituição. O lema da atual administração é, ainda, saber ouvir para mudar. Ouvir quem? Nós acreditamos que ouvir pró-reitores ou o relato de pró-reitores é um risco de ser sempre positivo a avaliação, diferente da realidade. Pró-reitores, no nosso entendimento, não são arautos. O nosso lema é sermos ágios e criativos para a pesquisa, para o ensino e para a extensão. eu queria finalizar, dizer o seguinte, nós não nos consideramos mais éticos, nem mais honestos, nem mais bonitos, nem mais inteligentes do que ninguém. Nós nos consideramos seres humanos, santo e demônio, virtudes e defeitos. Eu mesmo, Jaime Sardi, já vivi muitas situações na universidade e hoje faço autocrítica das posturas equivocadas que assumi no passado. De sorte que uma pessoa só boa ou só má ou só ética ou só ética, isso é coisa da novela da Rede Globo. Outra coisa que eu queria parabenizar a chapa da situação é pela quantidade de pessoas ocupantes e cargo de confiança exibindo botons aqui neste debate. E é por isso que eu disse que nós somos a chapa de oposição e das maiorias silenciosas. Nos anos 90, na época das vacas magras, era difícil administrar a universidade e nós tivemos delírios. Acharam que era um delírio levar a escola de Minas da Praça Tiradentes para o campus e ela está lá. Disseram que era um delírio fazer o centro de convenções e o centro de convenções foi feito. Está aqui. Nós estamos nele. Disseram que era um delírio fazer a praça da universidade. Disseram que era um delírio fazer curso de graduação para funcionário. Disseram que era um delírio fazer apartamentos lá em Cachoeira do Campo para os funcionários e professores. E tudo isso foi feito. Nós somos gente determinada que corre atrás. Governar a universidade hoje é mamão com açúcar. Nunca houve tanto dinheiro e mesmo assim a universidade tem devolvido dinheiro porque não dá conta de executar. Está certo? O Lula há cinco anos entregou aos estudantes do DCE e ao reitor da universidade 10 milhões de reais para fazer moradia estudantil. Até hoje cinco anos passados nenhuma moradia foi construída. O Reúne o dinheiro do Reúne veio todo e se comprou um terreno em Mariana na Avenida Nossa Senhora do Carmo. Parte voltou e não há nenhum tijolo sequer lá em Mariana no terreno que foi comprado para moradia estudantil. Então eu queria dizer o seguinte nós acreditamos nas coisas que escrevemos nas propostas que fazemos e corremos atrás vamos até as últimas consequências para que isso se realize não somos gente que troca de camisa e esquece o que escreveu. Então eu queria dizer que o nosso lema é a universidade ágil e criativa. Então encerramos neste momento o debate da pesquisa paritária para a reitoria da Universidade Federal de Ouro Preto agradecemos muitíssimo a presença dos candidatos aqui presentes de toda a plateia registramos e insistimos que também as pessoas participem do próximo debate que será em Mariana dia 31 no ICSA então por favor não perca essa oportunidade também de conhecer melhor as nossas propostas dos candidatos e também lembrem que dia 5 e 6 de dezembro é o dia da votação e da efetiva escolha do nosso próximo reitor muito obrigado a todos uma boa noite e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto